Música O governador Tião Viana assina a ordem de serviço autorizando o início das obras de reforma e construção em 12 escolas do Estado. Em algumas escolas as reformas podem atrasar o início das aulas, já que o prazo para o término das obras pode chegar a 90 dias. O investimento das obras será de 15 milhões de reais e no total serão 12 escolas que vão passar por reformas em todo o Estado. Só em Rio Branco, 5 escolas serão reformadas e uma nova escola está sendo construída. Segundo o secretário estadual de Educação, Daniel Zem, o ano letivo para os alunos dessas escolas que passarão por reformas só vai começar quando as obras forem concluídas. A maioria delas tem o ano letivo iniciando só após o término das reformas, ou em alguns casos, como as reformas também são organizadas de forma modular, complementando primeiro o bloco de sala de aula, depois o espaço administrativo. À medida que os espaços necessários ao início do ano letivo vão se disponibilizando, o ano letivo pode iniciar. Assim como nas escolas que em anos anteriores são afetadas pela alagação, não haverá prejuízo de conteúdo, nem dos 200 letivos, nem das 800 horas de aula que determinam a legislação. Então vai ser feita somente uma adaptação de calendário, como já vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Para a diretora da escola Maria Raimunda Balbino, Alice Silva, essas reformas são esperadas há 20 anos, tempo esse em que a escola nunca passou por uma reforma. Hoje a escola está totalmente assim, num estado deplorável, falta de condições de trabalho, a instalação elétrica, a rede hidráulica, enfim, as condições de trabalho para os professores, inclusive para os alunos que sofrem muito com essas precariedades e a gente agora estamos chegando ao fim desse sofrimento há muito tempo que é em busca desse sono. A escola João Paulo I também apresenta muitas precariedades. Ao entrar no local, já é possível ver colunas de concretos quebradas, o lodo nas paredes e a estrutura das colunas de ferro completamente enferrujadas. Segundo a diretora da escola João Paulo I, Lucila Lima, há mais de 13 anos que a escola não passa por nenhum tipo de reforma e que a precariedade acaba prejudicando principalmente a qualidade de ensino. Chove dentro, a estrutura está acabada, nossas crianças não têm vontade de estudar porque quando eles chegam na escola, que vê a escola daquela forma, eles chegam de escola de educação infantil, uma escola arrumada. Então eles ficam tristes, os pais muitas vezes tiram da escola, não querem deixar lá porque ela está chovendo dentro, as janelas quebradas, então está em péssimas condições a nossa escola. Com a assinatura da ordem de serviço autorizando o início das obras de reforma e construção de escolas na capital, a diretora Lucila Lima acredita em uma outra realidade para a escola e com certeza um futuro bem melhor depois das reformas. Com certeza a clientela vai aumentar, nossos alunos vão se sentir mais à vontade, vão se sentir bem em um ambiente mais agradável. Com certeza o ensino vai melhorar, o ensino de qualidade, nós vamos ter ainda mais. Segundo o governador Tião Viana, esse investimento vai contribuir para o bem-estar dos estudantes, da equipe escolar, além de garantir a manutenção das dependências escolares. Duas escolas, 12 reformas, um investimento de 15 milhões de reais, esse é um movimento que não pode parar nunca, tem que ter essa intensidade, uma dedicação que vai além do limite de qualquer governo que tem educação como farol do futuro. E seguramente, orgulha muito a este governo, nós estamos executando 99, 90 novas escolas no estado do ar. Já estamos numa fase de conclusão de mais de 40, entre escolas indígenas e escolas urbanas e para que se tenha uma ideia, somente na cidade do povo, nós estamos fazendo governo e prefeitura, o início do ambiente de contratação para implantarmos 26 novas unidades educacionais, da creche até a escola de ensino médio e a escola de ensino profissionalizante, além de serviços como o IFARC e outros que chegarão também lá. Legenda Adriana Zanotto